Música Falou lindezas, tudo bom com vocês meus amores? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo diferente porque vamos falar de resenha de cabelo Pra quem me acompanha lá no Insta, ó, se você não me acompanha ainda, bora lá me seguir Vou deixar o arroba aqui, tá? Porque por lá que eu tô sempre dando dica, falando do meu dia a dia Tô sempre conversando com vocês, tá? Semana passada eu postei nos stories que eu recebi a linha nova da Gota Dourada Leite de Coco, Shampoo e Condicionador, tá? E aí eu, logo de cara, quando eu ganhei, eu já comecei a testar, porque eu sou dessas, tá? Pra ver qual é a desses produtos E aí eu comecei a testar e dei as primeiras impressões, o que eu achei lá nos stories E se realmente ele for bom e der o efeito que ele promete, eu vou levar a resenha pro canal Mostrar passo a passo como eu uso e tal E aqui estou! Então esse é um bom sinal, né? Então eu resolvi compartilhar essa dica, porque é aquele velho ditado, né? Dica boa, dica compartilhada Então como eu sou amiga de vocês, eu resolvi trazer Porque além de muito bons esses produtos, eles têm um ótimo custo-benefício São mega acessíveis E sabe o que é mais bacana? Além dessa marca ser super conceituada, os produtos deles não são testados em animais Acho isso super importante Inclusive, gente, eu tô numa fase neurótica por produto de cabelo Sério, todo lugar que eu vou eu quero pra hidratação, restauração E quando eu recebi shampoo e condicionador da linha da Gota Dourada Aí eu falei, gente, veio no momento certo, sério Porque ele é pra cabelos danificados e fragilizados Então eu falei, meu, é isso daqui mesmo É isso daqui que eu tava precisando Porque por conta do loiro, meu cabelo andava muito ressecado Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar passo a passo como eu uso esse produto É bem básico, shampoo e condicionador não tem segredo E depois venho falar a minha opinião O que eu achei real desses produtos, tá bom? Então vem comigo Não tem uma ideia de que eu tinha feito Eu não me lembro, não me lembro Não me lembro, não me lembro Não me lembro Não me lembro Mas eu vou ficar com você Eu vou ficar com você A lua com você E me lembro, que eu não me lembro Oi, Pistu! Olha eu como estou de volta, linda e bonita, só que não. Já lavei meu cabelo, agora o que eu vou fazer? Eu vou secar meu cabelo, normalmente eu não consigo, toda vez que eu lavo, porque eu sinto que ele fica mais alinhado e tal. Então aí eu vou secar agora rapidinho e já volto pra falar o que eu achei dessa linha maravilhosa da Gota Dourada. Segura aí! Então, gente, eu trouxe o resultado aqui pra vocês verem. Realmente ele cumpre com o que promete na embalagem, tá? Porque eles falam aqui, ó, brilho, super hidratação e restauração. Então realmente eu senti que melhorou muito o aspecto do meu cabelo, muito macio, muito hidratado e deu brilho sim no meu cabelo, olha isso. Eu já tô quase há um mês usando ela, uso diário, todo dia, porque eu queria vir trazer realmente o efeito que ele deu no meu cabelo. E apesar do loiro, do descolorido, essa linha conseguiu me auxiliar nisso. Então eu já amei, gente, já amei, real. O meu cabelo ficou mais macio, soltinho, hidratado. E o que mais me encantou nessa linha é que ele não fica aquele hidratado com a raiz, sabe? Aquela raiz grudada. Não, gente, ó, ele fica soltinho. Então essa linha dá esse efeito porque ela tem na composição nutrientes, emolientes e ácido graxo. É isso que faz revitalizar e faz hidratar o cabelo. Sem contar, sério, vocês não têm noção do cheiro. O cheiro é muito gostoso. Eu queria que vocês conseguissem se sentir daí. Mas, gente, é docinho. Gente, eu sou enjoada pra cheiro. É uma coisa que não é enjoativa. É uma delícia. O que eu já vi logo de início é que ele é um shampoo sem sal. Isso é muito importante porque tem gente, por exemplo, Às vezes tem progressiva, alisamento, algum processo químico. E você sabe que não pode usar produto com sal porque ele retira, né? E esses daqui é sem sal. Então você pode usar sem preocupação. E esses produtos aqui eu indico de olhos fechados pra vocês. Realzão mesmo. Se não fosse bom eu não viria aqui porque eu prezo muito isso, tá? Seu produto não dá resultado eu nem levo pra vocês como indicação. Além da gente ter um cabelo bonito, a gente tem que ter um cabelo bem cuidado. Eu acho bacana vocês investirem. Se vocês quiserem ter acesso a todas as linhas que eles têm, não só essa daqui, Eu vou deixar o site deles e vou deixar o arroba também já pra vocês seguirem, Ficarem por dentro sempre quando tiver novidade. Eles sempre estão postando lá no Instagram, tá? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, dessa super dica, Realzona mesmo, que eu amei e aprovei e continuarei usando. Então invistam nesse produto, se joga porque vale super a pena, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!